Seu João, cara simples de fome gigante Ele tá sendo pavor dos donos de restaurante Rodízio serve, serve, se é seu local preferido O homem não tem fundo, comendo dá um prejuízo O rodízio de massa por R$19,90 Ele foi almoçar e a fome tava violenta Logo de início ele pediu 10 pratos Lasanha com inhoques, prato tudo recheado Seu João comeu tudo, logo pediu mais 5 O garçom desesperado pensou, meu Deus, não acredito E o homem comeu tudo num instante ligeiro Dono disse se tu parar, eu te derrubo seu dinheiro Do jeito que o homem tava o restaurante a falir Seu João limpava o prato e não parava de pedir Depois do décimo quinto o prato fez um acordo Dá meu dinheiro então que amanhã eu vou tudo em novo Ainda tava com fome, tinha espaço na sua pança Ele parecia o carro e já patrou e as crianças Devorando tudo o dono se desesperou Pediu pra ele parar e devolveu o que ele pagou Cuidado galera com o seu João pintor Na hora de comer o homem é assustador Sequência de prato a refeição lhe leva a sério Se entrar no serve, serve se o prejuízo é sério Por R$19,90 com meu 15 pratos No rodízio de massa o seu João fez um extra O dono pediu arrego e devolveu o dinheiro Pediu pelo amor de Deus pro seu João embora ligeiro Conhecido agora como o maníaco do rodízio O homem que não tem fundo e onde passa é prejuízo Comerciantes assustaram em receber o seu João Ele tá causando pânico em São Paulo e região